É aquela coisa, pode ser que não dê nada, não ser pego, mas se for pego, aí pode botar, pode vender casa, pode vender patrimônio pra pagar advogado, senão vai ficar um bom tempo preso, cara. Você tem que abrir na tela aí, Ed, tem que botar pra abrir na tela, bota aí, ó. Jovem é preso com anabolizante e contrabando de mais de meio milhão, dirigindo o Fiat Toro, furtado, aí deu mole. O motorista transportava mais de 4 mil a 5 mil medicamentos, aí deu mole, pô. Foi preso quando transportava mais de 4 mil unidades de anabolizante, aí eu tô falando pra você, os caras trazem container do Paraguai, pô. O Mundo Novo, cidade fica a 463 quilômetros da capital, após a delegacia informar que um carro suspeito. Ao chegar no local indicado, o policiais abordaram o motorista, a vistoria do Fiat Toro, que o jovem conduzia, foi encontrado várias caixas anabolizantes de várias marcas diferentes. Entre elas, havia 600 frascos de enontato de tessourona, 460 de stanon, dá pra fazer uma brincadeira aí, hein? Dá pra fazer uma brincadeira, não dá não? 580 de testor virou, ah, entregou, aí entregou, testor virou, entregou. Aí daí foram encontrados 229 celulares de marcas iPhone, Xiaomi, aí é complicado. Ah, de comunicador, aí é complicado. A mercadoria contra o barilhado do Paraguai, o veículo jovem foram levados para a delegacia da cidade. O delegado plantonista determinou que todos os produtos, assim como o alto de prisão, fosse apresentar na delegacia da Polícia Federal de Navirai. É, porque aí veio do Paraguai, aí o delegado da civil aqui pipocou, né? Jogou a competência pra federal, aí cê tá ferrado, meu amigo. Aí o meninão aqui deu ruim, hein? O motorista respondeu, agora vem o principal. O motorista respondeu por 6 crimes, sendo ele receptação, descaminho, desenvolver clandestinamente atividade de telecomunicação, falsificação, corrupção e adulteração ou alteração de produtos destinados a fim terapêutico. Se fudeu nessa última aqui, ó. Ou medicinais. Crimes contra a saúde pública, equipara, inafiançável, peninha de 7 a 15 anos. Só nessa brincadeira final aqui. Sem licença de autoridade sanitária e competente, contrabando alterando sinais, sinal identificador de veículos. Ainda tem isso, né? Isso aqui vai pegar uma cana boa isso aqui. Mas não... Deixa eu ver na foto aqui. Essas fotos que eles tiram são sempre ruins, cara. São sempre ruins. Vou colar pra vocês aí, deixa eu pegar o link. Tem vários, tem vários sites. Cara, tem muita... O que eu tenho observado nessas últimas semanas aí, que alguns fornecedores têm caído? Eu tô vendo muito Muscao Labs, né? Muscao Farma, enfim. Cada um chama de um jeito. É o da cobrinha. Da cobrinha. Até coloquei aí na tub. Os caras vão trazendo muito do Paraguai. Aí vem me dizer que é indiano. Para, né, irmão? Aí não dá, né? Aqui é Brasil. Vai ficar nem mês preso. Se tiver... Ah, fica, irmão. Fica. Fica. Eu não fico preso. É peixe grande. Gasta mais de 300 mil com advogado aí e tal. O cara entra com HC até no STJ. Faz sustentação oral. Aí é pegada diferente. Peixe pequeno, motorista. Ué, você não vai pro mim, não. Vai pela... Olha a entrevista do... Do Manu Meirelles aí, né? Manu Meirelles. Ele sempre... Todo mundo vai escrever no podcast e ele conta a história de quando ele foi preso. Ele fala. O advogado chegava pra... Oferecer o serviço era de 300 a 500 mil. Ele ficou, acho que, mais de seis meses preso. Ele pagou e ficou mais de seis meses preso. Porque a quantidade era muito grande. E colocaram a bandeirinha lá, né? Botaram a bandeira, acho que do México. Todas elas colocam, né? Fala que é... Oxigênio fala que é indiana. Porque os caras falam. Pô, é importado, né? Busco Labs é Índia. É importado. Por isso que o delegado da Polícia Civil jogou pra Federal. Ou descaminho, né? Aí, meu bom. Aí a porca tosse o rabo. Não vai longe, não. Nós fizemos live aqui. Tem uns dois meses aí do cara que pegou também 15 anos por oito bujões de Lander. É aquela coisa. Pode ser que não dê nada. Não ser pego. Mas se for pego. Aí pode botar... Pode vender casa. Pode vender patrimônio pra pagar advogado. Senão vai ficar um bom tempo preso, cara. Caiu um. Aparece dez. Fornecedor, sim, né? Cara, tudo isso. E ainda tá me carro furtado. Pra você ver, né? Aí é isso que eu tô falando, cara. Esse aqui, ainda pela matéria, não tem droga, né? Assim, da lei de tóxico, que eu quero dizer, tá? O que a maioria tem, tá? A maioria quando pega assim, tem um negocinho ali. Aí é que dá tempo de cana. Aí é que a coisa... O caldo engrossa. Maromba, existe uma quantidade que posso passar como usuário? Não. Olha só. Anabolizante não é... Não é droga, tá? Anabolizante não é droga. Ah, não. Mas eu tô aqui com umas pedrinhas. Eu tô aqui com um cigarrinho e tal. Uma coisa, uma coisa. Outra coisa, outra coisa. Você vê que ali não tem tráfico de drogas. Ele tá respondendo por descaminhos, crimes contra a saúde pública. Porque é o seguinte, é um produto... O que a polícia faz? Pera aí. Que produto é isso? Tem registro no Brasil? Não, não tem. Então, é um produto que não pode ser utilizado aqui. Não pode ser vendido. Ele tá com grandes quantidades. Então, normalmente, é pra venda. O maluco não vai usar isso. Por aí. Ah, não. Por exemplo, o cara vai pra... Sei lá. Vai pro Paraguai e compra Durateston brasileiro. Olha lá. Original. Traz pro Brasil. É pego? Tem receita? Não tem receita? Mas o produto tem autorização de venda aqui no Brasil. Tem autorização de uso? É outra coisa. Se não tem receita, normalmente perde o produto. Vai ficar retido lá. Vai embora pra casa. Agora, quando você traz um produto do Paraguai de qualquer país que não tem autorização de utilização, venda, divulgação aqui. Vou dar uns produtos da Landerlan, que é o exemplo mais clássico. Você pode responder por crimes contra a saúde pública e todos aqueles que eu falei ali. Entendeu? Independente da quantidade. Quem determina isso? A cabeça do delegado. O delegado, ele vai encerrar o inquérito, ele vai tipificar, entendeu? Pode ser que ele pegue 10 caixas lá e fala assim, ah, isso aqui não é nada, vai ser só perda. Beleza. Encerra o inquérito, manda pro Ministério Público. O Ministério Público vai ver se aceita ou não. Se não, manda reabrir, manda refazer. Pra aí sim propor a denúncia. Entendeu? Agora, delegado, geralmente, cara, nesses casos aí de fronteira, eles pegam pesado, tá? Não vai nesse papinho de que, ah, é tranquilo, eu vou lá, compro, venho e tal. Isso é papo de vendedor, cara. É papo de... Geralmente, quem realmente faz esse tipo de coisa aí, de trazer grandes quantidades, é o que eu cantei a bola pro Maromba ali. Ah, não vai ficar nem um dia preso. Esse motorista aí, esse motorista tá fudido. Pode vender casa, pode vender carro, pra tentar ficar menos de um ano preso. É o que eu tô falando. Dá dedada aí, pô. 84 Maromba na live aí, 33 likes. Cês tão de brincadeira comigo, né? Dá dedada aí, pô. Dá o dedada no like aí, não custa nada aqui, ó. Na geral, né? 84 Maromba na live. Esse cara só gosta de ver coisa ruim. Eu posto aqui... Vamos falar sobre a utilização de hidrotestão e tal. Isso aqui não dá 30 cabeça aqui. Falou que casa caiu. Falou em treta, maluco já... Opa, deixa eu ver aqui. Pô, lá o Maromba tá vindo todo dia. Eu quero já ver o que ele tá falando. Ela é braba mesmo. A de farmácia é mais braba de todas. Duratestão não é pra... A de farmácia... Olhozinho de amendoim, né, irmão? Olhozinho de amendoim é terrível. É, o melhor... Melhor injetar tudo antes de embarcar. Beleza. 99,9% da Maromba daqui não usa mais que 3ml por aplicação. Você vai passar uma semana, 15 dias fora. Ou mais, né? Maromba, ando com bujão de testo de 10ml aberto no carro. Caso a polícia pegue, pode dar algum B.O. Volto a dizer, irmão. Vai depender da cabeça do delegado, irmão. Vai depender do... Ah, não acredito no que eu falo, não. Procura no aeroporto isso aí, no programa. Tem um... O programa deles que eu acho foda, cara. O maluco chegou... Chegou dos Estados Unidos. E aí ele chegou no Brasil com o Goiás. Chegou com o bujão da... Chegou com as ampolas da Aspen. Bujão da Lander. E um outro lá. Que eu não consegui reconhecer. Porque eles não, né? Eles dão uma... Mas o da Lander Gold eu consegui identificar. Aí o agente fiscalizador lá... Até o agente da Receita Federal. Ele foi lá, olhou e falou assim... Aí o cara falou assim... Eu sou atleta. Aliás, deixa eu ver aí. Tem foto? Tem. O cara no campeonato e tal. Beleza, o cara é atleta. Aí ele falou assim... E essas medicação aqui? Eu tenho receita. Tinha receita pra Aspen. Tá ligado? Pra Gol... Lander Gold e tal. Ele não tinha receita. Aí o cara separou. Falou, ó... Esses daqui você pode ficar. E azulzinho, branco ali? E a gente sabia que era a Aspen. Pode ficar. Tá com receita. O resto aqui eu vou aprender. E vou... Te entregar lá no delegado aqui da Polícia Federal aqui no aeroporto. Aí vai ficar a critério dele. Como é que vai ser conduzido aí a questão do inquérito. Aí o policial falou. Ele pode assinar um termo circunstanciado. Se comprometendo a apresentar na audiência com o juiz. O delegado pode entender que é apenas... Vai aplicar a pena de perda do produto. Tipo assim. Vai aprender a fazer o auto de apreensão e vai embora. Como se fosse um contrabando. Um produto falsificado que comprou e não tem autorização de venda de entrada no Brasil. E você tá liberado. Você vai perder o produto. Tá? E... Ou... Ele pode... E é... Tipo ficar ali em crimes contra a saúde pública. Entre outros. Igual eu falei aqui. E você fica preso agora. É inafiançável. Vai pra audiência de custódia. Vai depender do juiz. É isso aí, irmão. Independente da quantidade, tá? É porque o produto não tem autorização de entrada no Brasil. Você soltou, né? Da tarde, né? Aí. Cadê o Pix? Cadê o Pix? Libera o Pix! Gustavo Chosi mandou uma mensagem pelo Pix. Pra mim, refeição livre tem que ser comida de jibufetes. Se comer errado uma vez, dá uma apiração de giz e empanturrar. Prefiro manter a dieta 100%. É, ficou top, hein? Cadê o Pix? Cadê o Pix? Libera o Pix! Dimitri mandou uma mensagem pelo Pix. Cara, ficou muito bom. Ficou muito bom. Gostei. Cadê o Pix? Cadê o Pix? Libera o Pix! Márcio R mandou uma mensagem pelo Pix. Comecei hoje no começo com DDD1 dura. Um deca por semana. Já o Diana. Tomei 25 miligars pré-treino. E 10 miligars agora à noite. Acha razoável essas doses. Música 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 Música